Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 5 de Minecraft com Mods Ultimate Bom, eu vou com a skin com o Steve porque eu vou sem internet, cá E eu não sei qual que esse feed vai sair, cá Bom, eu queria que eu faça uma picareta aqui Com esse material isso não tá, nem sei porquê Bom, eu vou terminar de tirar essas pedras aqui Bom galera, aqui eu fiquei pra fazer que seja uma sala de baús Mas eu vou tentar fazer o que for melhor Não vai querer como eu correr por causa dos móveis que estão aqui perto Então vamos ter que trabalhar mesmo assim Mu que minha filha Bom, eu quero bastante mods aqui galera No mod pack, eu comprei só que adicionar mais Sei que eu tenho esse aqui, cá Por sim, eu quero um mod que adicionar mais blocks aqui no Minecraft Mas que se eu vier aqui o que eu vou usar E aí 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 Galera Galera Se existe uma possibilidade Eu vou deixar o mod pack pra cá ouro, cá Galera Se existe uma possibilidade Galera 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 Bom galera, eu fiz a sala de baú, só vai ser esse aqui, tá? Dependei, deixa eu ver aqui, pra ver se tem um mod, é claro, dependei que se eu conseguir, eu vou usar aquele mod que tem a máquina minera agora, tá? Porque ele vai ser melhor pra gente. E aí, eu vou buscar esse minhote, nadinho. Tá, tá, tô com a sala de aula, tá, saquinho mais um pouco bem. Tá, tá, tá. Bom galera, eu acho que eu vou ficar aqui entre o episódio que é 5 ou 6 minutos. Acho que eu vou ficar aqui uma aumentadinha, porque eu fiz essa porta aqui também. Isso foi o estilo que eu acabei. Tá, tá. Tá, tá. Bom, Proxpert. Tá, tá. Tá, tá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.